bora começar a preparar aqui então o nosso molho de iirgurte pessoal já estou com todos os ingredientes aqui e nós vamos começar então a nossa receitinha de hoje pessoal aqui numa vasilhinha aqui no refratário em qualquer lugar que você tiver para preparar a nossa receita nós vamos adicionar duas colheres de sopa bem caprichadas de azeite duas colheres de sopa de azeite podem caprichar no azeite é uma colher de sopa bem regada tá bom vamos adicionar agora ervas desidratadas pessoal essas ervas aqui eu tenho o manjericão desidratado e a salsinha desidratada tá bom pode ser outro tipo de erva também se você quiser ou se você não gostar dessas ervas aqui vocês podem também não colocar tá aí fica a gosto de vocês vamos adicionar aqui vamos adicionar também um pouquinho de sal ó bem pouquinho mesmo tá tomando cuidado para não salgar muito aí o nosso molho pouquinho de sal orégano também a gosto se você não gostar de orégano não precisa colocar mas é legal colocar né porque senão o nosso molho vai ficar muito sem sabor muito sem nada né então vale a pena vocês colocarem orégano e vamos adicionar também uma pitadinha de pimenta do reino tá não precisa colocar muita pimenta do reino não é só para para quem gosta mesmo é só para dar aquele saborzinho a mais e pessoal essa receita é muita gente faz essa receita e coloca o suco de limão tá é se vocês quiserem colocar o suco de limão podem colocar que o suco de limão vai dar um sabor mais para quem gosta de limão vai ficar bem gostoso mas eu não vou colocar aqui o limão porque o iogurte natural ele já é um pouquinho azedo já ele mesmo o iogurte próprio ele já tem uma acidez já ele já é um pouco azedo então eu preferi não colocar o limão tá o iogurte já tem aquele sabor é azedinho que o limão vai dar para receita mas se vocês quiserem adicionar o limão fiquem à vontade também fica super bom não vai dar errado a receita de vocês beleza pessoal e agora nós vamos adicionar aqui ó nosso iogurte antes de adicionar o iogurte vamos dar uma misturada aqui nos nossos ingredientes ó dar uma misturadinha aqui e vamos adicionar agora um potinho de 170 gramas de iogurte a marca do iogurte natural que vocês forem usar aí é a marca da preferência de vocês tá pode adicionar o iogurte da marca da preferência de vocês vou adicionar aqui ó e agora pessoal é só misturar tudo bem misturadinho ó e olhem como que vai ganhando vida aí o nosso molho pessoal esse molho é sensacional para saladas para petiscos fica muito bom gente para comer com franguinho é muito bom com a bata fruta também fica muito bom esse molho é top galera ó agora agora vocês vão experimentar vamos ver se tá bom de sal deixa eu experimentar aqui ó sensacional no meu caso aqui tá bom de sal não vou colocar mais sal mas aí na hora que vocês forem fazer de vocês vocês vejam aí a quantidade de sal tá bom pessoal ó sensacional pessoal prontinho ó e para as nossas tirinhas de frango crocantes pessoal eu tenho aqui pouco mais do que um peito de frango já em filé já desossado e agora a gente vai cortar eles em tirinhas pessoal ó vamos cortar isso aqui em tirinhas dessa maneira ó pessoal minha faca tá meia cega mesmo então não reparem podem comentar aí não tem problema eu sei que vocês adoram comentar aí sobre as minhas facas né mas é isso aí correria infelizmente não sobra tempo para molar as facas galera e tá aí gente ó todo nosso filézinho de frango já tá importado em tirinha já e agora é só a gente empanar eles beleza galera vamos lá empanar então comigo e para temperar o nosso frango pessoal eu vou adicionar aqui o nosso alho que a gente já amassou ele tá nossos dentes de alho já amassadinhos vamos adicionar aqui também o sal tá bem pouquinho sal vamos adicionar aqui a páprica picante tá a páprica picante ela ela é especial porque ela dá um gostinho bem legal aqui para o nosso frango fica bem legal bem top uma pitadinha de pimenta do reino a pimenta do reino é a gosto e eu vou adicionar aqui também ó um mix que eu tenho aqui de ervas desidratadas eu tenho aqui a salsinha desidratada cebolinha alho e cebola gente esse mix é muito top vale a pena vocês colocarem de vocês também tá bom ó vamos adicionar aqui vamos misturar tudo aqui bem aqui o nosso frango aqui ó ele pegar bastante esses temperos que a gente fez ó legal é misturar com a mão pessoal tá fica mais fácil mas eu tô misturando aqui com a colher aqui mas o legal é com a mão ó e vamos deixar esse frango aqui marinando nesse tempero por mais ou menos 10 minutos é o suficiente tá vamos deixar ele marinando aqui por 10 minutos no tempero para ele pegar esse tempero para ficar bem saboroso e em seguida a gente vai lá empanar eles beleza galera pessoal para empanar o nosso frango eu vou utilizar aqui ó quatro colheres de sopa de farinha de trigo e quatro colheres de sopa de farinha de milho tá bom aquela farinha de milho mais conhecida aí como frocão frocão de milho tá bom galera eu vou adicionar aqui também duas colheres de sopa de amido de milho vou adicionar aqui e vamos misturar misturar aqui a farinha de trigo o amido de milho e o frocão de milho vamos misturar tudo olha aí pessoal já misturamos tudo agora vou reservar e aqui tem um ovo pessoal esse ovo aqui é o suficiente para a quantidade que eu estou fazendo de frango tá bom se vocês forem fazer uma quantidade maior é só colocar mais ovo na verdade todos os ingredientes aqui é de acordo com a quantidade que vocês vão fazer como eu tô fazendo pouco eu estou utilizando poucos ingredientes beleza vamos bater aqui esse ovo ó e agora pessoal é só a gente empanar aqui as nossas tirinhas de frango ó eu vou passar a nossa tirinha aqui no ovo ó bem rapidinho aqui no ovo passamos no ovo vamos passar aqui na nossa mistura de farinha ó passou aqui tira o excesso dá uma balançadinha para tirar o excesso e reserva aqui no pratinho vamos fazer de novo vamos passar aqui no ovo na farinha e é isso pessoal vamos fazer isso aqui com todas as nossas tirinhas de frango e já já eu volto retorno com vocês aí para mostrar a continuidade da nossa receita beleza galera ó vamos fazendo aqui estamos de volta pessoal e tá pronta a nossa receitinha de hoje galera e olhem só que sensacional que lindo que fica aqui essas tirinhas de frango gente muito top né e olha galera super crocante está crocantíssima e só para falar para vocês que eu não mostrei o processo de fritura mas eu fritei no óleo tá bom fritei no óleo bem quente é fritei de três em três para elas poderem ficar bem crocantes beleza pessoal e caso vocês queiram fritar na airfryer essa tirinha de frango que eu fiz hoje eu não recomendo tá elas ficam bem legais mesmo fritas na gordura no óleo beleza galera e olha só a gente sensacional super crocante que fica olha só vou dar uma mergulha aqui no nosso molho também que também deve dar sensacional esse molho olha isso gente que é diferente e um olhem isso galera sensacional e façam aí na casa de vocês que vocês também vão adorar galera super rápido super prática super simples de fazer essas foram as tirinhas de frango iguais do kfc e mais um sensacional molho de iogurte para acompanhar que também fica muito top galera então Então é isso pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal e até o próximo.